Abertura Abertura O Dharma Abertura 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 Obrigado. 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 Estrança. Ficou. Arte. Ficou. 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 O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? Obrigado. 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1. Um, dois, três, um, dois, três, um. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4 Abito! Isso aí é quatro horas que te faem complimentos! Svegliati! Vanda a casa! Pai! Pai! Compacto! 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 Viva il porta! Cosa viva? Grazie a noi, provocazione! Compacto! 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 Obrigado. Boa! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Félix. 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 Elix? Vamos ver. Elixir. 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 El primer punto de vista tra i fugi quante e i miei? Esposto, come si mette? Certo. Esposto a tutti. Lo fanno diventare un cartone animato. E' tutta una question di venderlo. Perché? E' tu? 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 Yeah. E' tu? Uno, due, tre, quattro, celular. Allora. Acá! Piña, tiña. Vira, tiña. Dai, dai! Giù, dai, ¡iga! Dai, dai, giù, dai, dai! Tira, professor Tegiolo, tira! Tira, professor Tegiolo, tira, professor Tegiolo, tira, professor Tegiolo, tira! Tira, professor Tegiolo, 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 tira, professor Tegi manca 3 minutos mancano 3 minutos alla fine do primeiro tempo 4-1 por Cagli 4-1 por Cagli 5-1 porє 4-2 garmin e por kris 5-7 5-8 non posso 5-8 5-8 Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?